Eu queria ver a sua resposta nesta noite Alguém me ajuda aí Quem é Jesus pra você? Minha salvação, eu ouvi o Senhor Meu tudo Meu amigo Ouviu o grito, não ouvi a resposta Vamos ouvir, vamos ouvir igreja Quem é Jesus pra você? Fala aí Cadê os românticos? Cadê a noiva de Jesus? Cadê a noiva de Cristo? Quem é Jesus pra você? Vire pra pessoa do seu lado e perguntei Meu irmão, quem é Jesus pra você? Vamos ver a resposta dele Meu noivo Olha aqui, eu gostei Meu noivo, minha vida Meu amado, minha inspiração Meu fôlego, meu oxigênio Meu universo Do alfa, do ômega O princípio, o fim Aquele que é vivo Aquele que está sinal de todos Aquele porque eu tenho a minha vida Aquele porque eu sou apaixonado O melhor de tudo É que ele está aqui Amém O melhor de tudo é que ele está aqui Amém Eu queria que eu não sei onde é que está o pessoal do vídeo aqui Mas eu tenho um videozinho pra passar Se você puder soltar o vídeo aí pra mim, por favor Vamos ver se a gente consegue ler Porque aquele que vem do alto está acima de todos Ele é a coroa do universo O cumprimento das profecias O salvador do mundo Para o artista Ele é o apogeu da beleza Para o arquiteto A pedra fundamental Para o astrônomo A estrela da manhã Para o astrônomo O som da justiça Para o madeiro O dom da vida Para o carpinteiro A árvore da vida Para o biólogo Ele é a própria vida Para o pericrino O caminho Para o estrangeiro A porta Para o médico Ele é o bálsamo Para o educador Ele é o mestre Para a pedagogia Ele é o alfa e o omel Para a matemática O primeiro e o último Para o geólogo Ele é a rocha eterna Para o escritor Ele é a palavra viva Para o poeta A mais bela poesia Para o músico Ele é a mais linda canção de amor Para o fazendeiro Ele é o semeador Para o florecultor A rosa de sarom E o rio dos vales Para o juiz Ele é a lei Para o advogado Ele é a testemunha fiel Para o jornalista Ele é boas novas Para o filósofo Ele é a sabedoria Para o pregador Ele é a palavra de Deus Para o estadista Ele é o desejo De todas as nações Para o trabalhador Ele é o descanso Para o sedento Ele é a água da vida Para o pregador Ele é o rodeio de Deus Que tira o pecado do mundo Para o soldado Ele é o comandante Para o cristão Ele é o Cristo O Filho de Deus Ele é o peço Obrigado Ele é o peco Ele é a justiça Ele é o pego Ele é o pego É o pego do céu Ele é o pego da força Ele é o pego da graça Ele é o derrota Seu amor é seu limites Ele é o reto Ele é primamente forte Totalmente sincero Eteramente privo irre錯uoso Ele é sekièrement poderoso É imparcialmente misericordioso O maior terror que atravessou o horizonte deste mundo É uma avança central com a própria civilização Ele é inigualável, é incomparável A ideia mais elevada da literatura A maior personalidade da filosofia A doutrina fundamental da teologia Ele dá força aos fracos, compadece dos encancelados Ele guarda e guia, cura os feridos Ele levanta os caídos, perdoa pecados Liberta os cativos, ele defende os oprimidos Ele recebe as crianças, abençoa os jovens Ele estima e dignifica os idosos Ele atende aos assassinados Ele reconvença os dirigentes Ele defende os injustiçados Ele é a chave de conhecimento A fonte da sabedoria, a porta do livramento É o caminho da paz, é a estrada da santidade Ele é a plenitude da felicidade Sua vida é incomparável, sua bondade ilimitada Sua misericórdia é eterna O seu amor não tem fim Sua palavra completa, sua graça é suficiente Seu reinado é justo, seu jugo é suave O seu fardo é leve Ele é indescritível, ele é incompreensível Ele é imbatível, ele é irresistível Não se pode viver sem ele Os fariseus não suportaram Mas perceberam que não poderiam me impedir Pilatos não me pôde acusar E Herodes não conseguiu me matar A morte não foi capaz de me tornar Ele é imbatível, ele é imbatível Eu prometo ele e para ele São todas as coisas Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor Glorifício!